Gente, alguém aí sabe me dizer se esse menino aí tá bem? É realmente impressionante esses movimentos dele, mas será que ele não tá levando choque pra fazer isso? Esse sim é o verdadeiro artista, viu? Toma quilowatts de energia no próprio corpo só pra apresentar a sua dança. Que maravilhoso! Se você teve uma infância minimamente decente e não viveu a vida toda debaixo de uma pedra, você provavelmente conhece Naruto. E caso você esteja se perguntando, não, Naruto não é uma gíria pra usar droga. Na verdade, Naruto é um desenho japonês adorado pelos otakus. E por mais que pareça óbvio o que eu vou dizer agora, Naruto não tem ligação nenhuma com Among Us. Prepara o seu psicológico, porque no vídeo de hoje nós vamos ver Among Us no Brasil 4 vs Naruto. Com um nome de peso desses, eu acho que eu nem preciso dizer a qualidade que vai ser isso aqui. Se Naruto é bom e Among Us é divertido, juntar os dois no Brasil, então, é pra espumar de felicidade. Mas antes da gente ver aqui, eu preciso lembrar que esse vídeo é do canal Super Verso Brasil. E que eu, aliás, já reagi a um vídeo deles lá no meu canal secundário. Então passa lá depois, porque agora eu preciso entender qual que é desse Among Us no Brasil 4 vs Naruto. Eu confesso que eu tô até com um pouquinho de medo. Olha, ninguém disse uma palavra até agora, mas eu preciso dizer que eu já adorei os figurinos. Principalmente daquele cara de preto ali, que parece mais estar vestindo é um saco de lixo. É, a gente vê que o lado do Naruto já tá em desvantagem, né? Colocar uma fumante pra fazer o Orochimaru. Pega na minha cobra! Quer dizer, Orochimaru não. Me desculpe a pronúncia incorreta, tá? É Oshimashu. Oshimashu. Mas eu preciso aplaudir a determinação do Sazonguei, viu? Segurou as pontas pra não dar risada da fumante. Pois é, pessoal. Esses atores são verdadeiros profissionais. Eles são treinados pra segurar as emoções. E o que é que vocês tão fazendo aqui? Ficar muito alto também. Nós temos o mesmo direito que vocês. Mas como assim? Vocês não podem jogar com a gente. É quem disse que não. Ô! Eu pensei que tu já ia acabar com teu irmão. Ele tá do teu lado agora. É, eu odeio ele mais que tudo, mas estamos num spin-off crossover. Exatamente. Então não é canônico. Pera! Isso é um filler! Ah, não! Agora que eu vi, tem um quadro de Jesus Cristo ali atrás. Olha, eu assisti Naruto. Mas eu não me lembro desse episódio onde Jesus Cristo ficava de easter egg no fundo. Sem querer criticar os funcionários que montaram esse cenário. Mas Jesus era a última coisa que eu esperava ver em Naruto. Todo mundo sabe que esse anime é do diabo. É bom também que a Oshimashu, mesmo quando ela não tá falando, ela tá balançando a língua. Essa aí, quando acabou o episódio, nunca mais falou. De tanta cãibra que ela deve ter ficado. Só lembrando, há dois impostores na nave. Ainda bem que o fiando não está na nave. Eu tenho fiandofobia. Bitashi Sasanguei. Beijo, tinhas. Parece até um sonho. Ei, ei. Quer pegar na minha cobra? Mano, a voz do Orochimaru, da Oshimashu ali, é tão difumante que fica quase inaudível. Parece até um sonho. Essa aí não fumou Malboro, não. O fumou foi logo um escapamento de fusca. Depois da Oshimashu perguntar pro Bitashi e pro Sasanguei se eles queriam pegar na cobra, os dois grupos se separam e começam a se espalhar pela nave. E não, isso não é a cozinha de uma casa aleatória. Pode ter certeza de que é a nave do Among Us. Mas enfim, esse Naruto estragado e a tripulante laranja se encontram no caminho pra fazer uma task. E é nessa hora que o clima fica tenso. Não, não, não. Peraí, peraí. Eu consigo. Tá vendo, seu animal, bicho burro. Oxi, a culpa não é minha não, se ela tá caindo uns pedaços. Nossa, gente, vamos ter um pouco de paz, né? Repara que a laranja xinga o cara de animal e já emenda logo um bicho burro. Bicho burro. Essa personagem tá bem fiel ao jogo, viu? Essa frase que ela falou tá quase sempre presente lá no chat. E aí? Vem cá. Irmão, não caia na dele. Eu sei, mas aquela mordida no cangote foi inesquecível. Até hoje eu lembro daquela cobra. Isso mesmo, Sazanguinho. Vamos, logo. Não. Oxi, macho, deixa eu mesmo pegar a tabecinha da cobra. É, aqui a gente percebe que o Sazonguei quase cedeu a tentação da Oxi, macho. E eu, sinceramente, não julgo nem um pouco. Mulher já é bom. Quando tem cobra, então, fica maravilhoso. É aquele ditado, né? Mulher é que nem feijoada. As melhores vêm com linguiça. Mas se esse figurino e esses cenários não estavam bons o suficientes pra você, pegue esse efeito especial, então. Digno de um Oscar. Aliás, nós não sabemos se é efeito especial, né? Pelo nível de profissionalismo desses atores, eu não duvido nada que isso aí seja uma cobra de verdade. Você vai servir. Socorro! Me ajuda! Ele vai me comer! Ei! Que não vou dar isso! Ei, 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 vai tu pelo que deu? Eu não! Tu que não é o ninja? Oxi! Oxi, vai tu, pô! Tu não é laranja? Tu, tu, tu é a cor do fogo, pô! Coragem! Eu vou nada. Oxi, vai, pô! Vou não! Meus amigos, que diálogo mais incrível. Oxi, vai, pô! Pra convencer ela, o Charuto ali mandou um laranja, cor do fogo, cor da coragem. O objetivo era convencer ela, mas eu acho que o que causou foi confusão mental mesmo. E agora que eu vi também, esse Naruto tá de cabelo verde. Eu pensava que era o Naruto, né? Mas se olhar só pro topo da cabeça, tá mais é pra coringa mesmo. Depois dessa cena incrível, um corpo é reportado e eles vão pra sala de votação. Lá, a maioria deles acaba suspeitando da Oshimacho. O que pra mim é um puta preconceito, né? Uma mulher não pode mais ter cobra que já vem à sociedade pra discriminar. Mas enfim, a votação acaba por não dar em nada e eles voltam a andar pela nave. E é nessa hora que nós temos uma revelação. Espera. Liberar! Então, você descobriu. Mas como eu te prendi no meu jutsu ilusório? Você estava andando do meu lado, mas não conseguia perceber nada do nosso redor. Achamos, Cabo. Gente do céu, mas precisava ter matado o laranja queimado? Esse daí é frio e calculista mesmo, hein? Tacou logo um fogo preto na moça enquanto ela gritava até morrer. Eu não sei quando esse filme vai estrear nos cinemas. Mas só essa cena aí já subiu uns 15 anos na classificação indicativa. Que legal! Eu gostei que eles fizeram até o bonequinho do Among Us sendo degolado ali. O que me dá uma satisfação imensa. Eu, sinceramente, nunca gostei desses bichos coloridos sem braço. O jogo até que legal, mas se você me falar que esses nuggets de um olho só são maneiro, eu vou ser obrigado a discordar. Depois de ser revelado que o Bitashi é o segundo impostor, o Charuto se encontra com a Oshimashu que pretende matar ele. Mas o interessante aqui é só a luta mesmo. Porque a essa altura já tem tanto cigarro no pulmão dessa mulher, que eu, sinceramente, não consegui compreender uma frase. Não é só não. Ah, eu queria ser alguém, mas pode ser você também. Você é um impostor, então. Tem que ser, né? Eu vou matar, Charuto. Coisa feia. Mostra a narcava para os outros. Então você vai ver. Finalmente faz sentido eu falar que essa é uma das lutas mais fodas dos animes, né? A mulher solta logo duas jiboia pela boca, e o Charuto já coloca logo dois clones para tancar. Eu não sei quem escreveu essa luta, mas colocar dois clones para tancar a cobrinha já é sacanagem, né? Era mais fácil chamar o Richard Rasmussen. Aquele cara, sim, entende de cobra. Mas e agora? E agora, nós finalmente teremos uma batalha épica. Uma luta que entrará para a história da humanidade. Com poderes insanos e absurdos que esse canal jamais viu. O PC do editor vai travar de tanto efeito visual. Que assim seja. Que luta mais foda, hein, pessoal? O Sazonguei perdeu em menos de um minuto. Essa luta teria sido mais emocionante ainda se eles não tivessem gravado na frente de uma lan house. Porque tá cheio de computador ali atrás. Esse cenário quebrou toda a imersão, viu? Se não fosse por esses efeitos visuais incríveis, eu diria que isso aqui foi feito por armadures. Eu não posso perder. Não importa se é canâmico ou não. Eu vou usar o poder do calango de nove caudas. Peraí, gente. Ele falou calango de nove caudas? Esse aí deve ser tenebroso, viu? Se a raposa de nove caudas já faz um estrago. Imagina o calango de nove caudas, então. Deve subir vários muros. É o quê? A tarde da roda vai vir? Como assim? Tá demais. Eu e o Bitashi ganhamos. Que jeito é isso, hein? Não! Pois é, pessoal. Os impostores Bitashi e Oshimashu ganharam a partida. Olha, se Among Us fosse emocionante desse jeito, com tantas lutas incríveis e diálogos bem elaborados... Poxa, vai, pô! Eu, particularmente, jogaria todos os dias. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Naruto vs Among Us no Brasil. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu me emocionei, derramando um total de quatro lágrimas. Fiquem agora com um plot twist final pra explodir a sua mente. E até o próximo vídeo. É o quê? Eu dormi jogando de novo. E a gente... Bora, rapaz! Corta o cabelo! Até o próximo da fila! Eita, quase me esquecendo. Tem que cortar o cabelo que eu tenho que contar o que faz. Eita, quase me esquecendo.